Olá rapaziada, galera do WhatsApp aí, sejam todos bem-vindos ao nosso curso, meu nome é Daniel Gomes e eu vou ser o instrutor aqui durante esses seis meses de curso, primeiro modo, tá? Sei que tá todo mundo ansioso pra trocar violão, né? Tá todo mundo aí já com caderninho de música em mãos, com violão do lado, mas vamos ter só um pouquinho de paciência, tá? O objetivo do curso aqui é formar músicos conscientes, gente, que conheçam a teoria, conheçam a harmonia, conheçam a melodia, conheçam o ritmo, tá? Como eu sou violonista, sou guitarrista, então eu vou já ensinar vocês a teoria aplicada no instrumento, já seja uma aula bem legal, só que o primeiro passo é teoria musical, não tem como a gente fugir disso, beleza? E é o seguinte, essa aula aqui, ela não tá sendo ao vivo, tá? Tá sendo gravada, então só que eu vou gravar ela sem edição, vou cortar não, vai ter horas que eu vou falar uma coisa embolada, vai embolar a língua, vou repetir, assim é um bate-papo ao vivo, então peço a compreensão de todos aí, ela vai ficar arquivada aí na mídia do grupo, né? Vai lá no grupo lá, mídia do grupo, você clica lá, você baixa, você assiste, faz o que você quiser com a aula aí, depois na segunda aula eu vou tirar ela pra não ficar pesado, vou postar a segunda aula e assim vai, segunda, terceira, uma aula por semana, né? E a gente, vamos que vamos, exercícios que vocês vão fazer, vou postar aqui no grupo mesmo, vou tirar uma foto, posta aí, eu vejo, corrijo, vejo, é, tá tudo certinho, passo feedback, ok, beleza, vamos que vamos, vamos lá então, então vamos lá, vamos estudar música, então o que seria música? Música seria a combinação de sons de formas agradáveis, coisas, né? Música seria a arte de expressar os sons através do instrumento ou coisa semelhante, beleza? E há combinações de sons sucessivos ou simultâneos que conservam entre si uma relação lógica ordenada, é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma mediante ao som e por aí vai, né, cara? Música é algo de venda, coisa maravilhosa, esse aqui, vamos lá então, a música ela se divide em três partes, algum de vocês já sabe, né? Que é melodia, harmonia e ritmo, são os três elementos que a gente vai estudar durante esse curso, beleza? Então vamos definir o que é melodia, o que é harmonia, o que é ritmo, isso é muito importante, gente, você definir isso aqui e usar isso na prática, tá? É muito importante, são três elementos essenciais, vamos lá, melodia, melodia é combinação de sons sucessivos, ou seja, um som após o outro, ou seja, quando você escuta um solo, você está escutando uma melodia, tá? Que é um som após o outro, a combinação, um exemplo aqui, ó, vou tocar aqui uma melodia aqui, ó, Isso foi o que? Uma melodia, combinação de sons um após o outro, agora, harmonia é a combinação de sons simultâneos, ou seja, tocado de uma só vez, juntos, beleza? Aqui, ó, isso aqui é uma harmonia, tá? E no violão, eu gosto muito, né? Juntar a melodia e a harmonia, é uma técnica muito legal, muito interessante. Então, eu vou tocar aqui o exemplo da melodia e a harmonia juntos, pra vocês terem uma ideia aqui. Então, eu usei o que? Eu usei melodia e a harmonia juntos, tá? É muito interessante isso aí, ó. Ritmo, ritmo é a combinação de valores, valores são figuras de sons que a gente vai ver mais pra frente, tá, gente? É, são aquelas figuras semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, a gente vai ver se sair nas próximas aulas e vocês vão ver que é a combinação delas que forma o ritmo, né? Mais pra frente, a gente vai entender melhor. Vamos lá, som. Som é tudo aquilo que impressiona o nosso ouvido, né? Na prática musical, o som assume quatro elementos, quatro propriedades, né? Seria altura, duração, intensidade e timbre, tá? Vamos lá, vamos definir aqui. Altura. Seria altura. Altura é a propriedade do som que define como grave, médio e agudo, né? No violão, a gente tem aqui as primeiras cordas, né? Agudas, né? A terceira e a quarta já é um som mais médio. E a quinta e a sexta é um som já mais grave, né? Beleza? Então, ó, grave, sons mais grossos, né? Agudos, sons mais finos e médio é o intermediário, tá? Que fica entre o grave e o agudo. Beleza? Ó, para se obter um som médio, é preciso ter referências do som grave e o agudo, né? Ele fica entre um e outro. Como vocês podem perceber no gráfico do equalizador, né? De rádio e de som, o grave tá sempre na parte esquerda, né? O médio no meio e o agudo na parte direita, né? Vamos lá. Duração. Duração é a propriedade que determina o tempo de produção do som. Então, o som pode ser curto ou pode ser longo. Aqui tem um exemplozinho aqui, né? Do som curto, né? Tu bate num surdozinho, faz um somzinho curto. E tem aqui o exemplo aqui de uma corneta, né? Que você pode apertar o som e o som ficar um som longo. Beleza? Vamos lá, então. Intensidade. Intensidade é a propriedade que determina a força com o que o som é executado. Volume. Isso aqui é muito importante. Intensidade do som. Na hora de você tocar o seu instrumento, você se expressar, é muito importante. Você pode tocar forte e fraco. Isso pode trazer uma dinâmica, pode dar um diferencial. É intensidade, não é disso aí. Tá, e o som pode ser fraco ou forte. Beleza? Vamos agora ao timbre. O que é o timbre? É a propriedade que caracteriza o som. Às vezes, né? Deixa eu botar aqui. Colou aqui. Homem. Timbre. Então, timbre é a propriedade que caracteriza o som. Às vezes, dois sons têm a mesma altura, duração e intensidade, mas o timbre são diferentes, né? A gente pode desenhar aqui como um violão. A gente pode ter dois violões iguais, de madeira, com radinário, mas por a madeira ser selecionada, ser madeira de verdade, outro ser um MDF, madeira mais... MDF nem é madeira, né? É um resto de papelão. Esses violões muito baratos aí não são de madeira. Então, você tem outra qualidade de timbre, tá? Você tem totalmente diferente. O violão que você paga aí é 3 mil reais, o violão que você paga 100 reais. Então, aparentemente, todos são violões, mas o timbre é totalmente diferente. E é através dele que podemos dizer se o som vem da fralta, piano, voz humana, através do timbre, né? Você escutou uma fralta, você, opa, esse aí é o som de fralda. Escutou um piano, opa, isso aí é um piano. Escutou uma guitarra, som de guitarra. Escutou uma voz, opa, esse timbre é de voz. Beleza? Então, timbre é a propriedade que caracteriza o som. Muito simples. Só questão de didática vocês saberem. Vamos lá. Agora, pentagrama. O que seria pentagrama? Agora a gente vai iniciar aí. Se vocês perceberem, o caderno de vocês, ele tem algumas linhas, algum espaço. A gente chama de pentagrama ou pauta musical. Beleza? O que seria pentagrama? Seria cinco linhas, contendo entre si quatro espaços. Então, se você contar, tem cinco linhas horizontais, e entre elas tem quatro espaços. Cada linha ou espaço representa uma nota. Ou seja, cada linha tem um nome, cada espaço tem um nome. A gente vai fazer alguns exercícios para a gente gravar o nome de todas as linhas e de todos os espaços. E as claves, a gente vai ver também o que é clave, atribui notas específicas a linhas e o espaço determinados. Ou seja, a linha vai ter um nome diferente de acordo com a clave. Se for a clave de sol, a linha vai ter um nome. Se for a clave de fá, a mesma linha já vai ter outro nome. Se for a clave de dó, a outra linha vai ter, a mesma linha vai ter outro nome. Então, as claves, a gente vai estudar elas, basicamente são três. Sol, fá e dó. Para a nossa alegria, a gente não usa de fá e de dó, a gente usa só de sol, que é violão e guitarra. Em alguns casos, quem toca contrabaixo, eu sei que tem um aluno que toca contrabaixo, o Wellington, ele vai usar só a clave de fá. O instrumento dele é grave. Então, clave de fá é para instrumento grave. A gente vai usar só a clave de sol. Seria esse sinalzinho aqui. Bonitinho aqui. Então, a clave de sol, ela é usada para os sons médios e agudos. E a clave de fá é usada para sons graves. Baixo, então é contrabaixo, é teclado, piano, violoncelo, por aí vai. Tudo que é instrumento grave, usa a clave de fá. Então, a primeira clave que vamos discutir é a clave de sol. A clave de sol é assinada na segunda linha. Aqui, o pontinho vermelho aqui. Se vão ver na clave de sol ali, então, aquela notinha ali vai ser sol, porque ela está assinada na segunda linha. Então, se ali é sol, é só você dar continuidade tanto para cima quanto para baixo que os espaços e as linhas vão continuar seguindo a escala. A gente vai ver isso mais para frente daqui a pouco. Então, um exemplozinho aqui, clave de sol. A nota do espaço acima do sol é a nota lá. Se você for perceber, depois do sol, vem lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. A segunda linha vai ser sol, então, a próxima nota vai ser lá. Então, aqui, a partir da nota sol, de onde a clave está assinada, a linha acima do lá é o si. E assim, esse procedimento continua, esse processo. seria sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Nome das linhas e espaços. Beleza? Então, eu quero que vocês, todo mundo, pegue três folhas do seu caderno e faz esse exercício aqui. Desenha a clave de sol e começa. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Três folhas, tá, gente? Não é muita coisa. Vocês têm uma semana para fazer esse exercício. Divide o caderno no meio e faz uma linha. Aí você faz sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Mesma coisa. Faz uma bolinha igual está aqui e escreve o nome embaixo. Idêntico ao exercício aqui. Um exemplo, né? Vamos lá, então. É linhas suplementares. O que é isso? O que são linhas suplementares? Vocês pensaram que as notas musicais, todas elas, a região do braço do violão todinha, seriam só escritas em cinco linhas e quatro espaços? Claro que não. Não tem como. Você escrever as notas todas do braço do instrumento ou de um piano, as oitavas, né? É apenas cinco linhas e quatro espaços. Então, por isso, existem as linhas suplementares. Superior para notas agudas e inferiores para notas graves. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então, as linhas suplementares dão continuidade à marcação das notas. Então, vocês podem ver aqui, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Sol não parou não, continua. Só que as cinco linhas acabaram, Então, a gente vai colocar, a gente vai imaginar, né? Então, linhas imaginárias suplementares. A gente vai continuar a escala e vai colocar linhas fora da pauta, subindo para notas agudas e descendo para notas graves. tem um exemplozinho aqui, tá vendo? Depois do sol, continuou, veio lá e assim vai, ó. Então, superior e inferior, né? São as suplementares superiores e inferiores. Aqui, um exemplozinho aqui, ó. Existem as linhas e espaços suplementares superiores e inferiores, como eu disse aqui atrás. Ao subirmos a linha e os espaços, temos os sons mais agudos e ao descemos, teremos os sons mais graves. Isso aqui, a gente vai estudar passo a passo no braço do instrumento, né? Quando for estudar a escala do instrumento, a gente vai estudar lendo na partitura e quando tiver notas agudas, né? Ela vai estar escrita nas linhas suplementares superiores. Quando tiver notas mais graves, ela vai estar escrita nas linhas suplementares e inferiores. Então, ó, a mesma coisa, mais três folhas só de linhas suplementares superior e só de linhas suplementares inferior, igual está aqui, no exemplo aqui, ó. Ó, lá, a gente vai fazer as linhas, né? Parou aqui no sol, um espaçozinho aqui, continua, lá, si, dó, ré e mi, ó. Pode ver que mi é em cima da terceira linha superior, beleza? Depois a gente vai fazer aqui, ó, inferior, dó, si, lá, sol, fá. Beleza? a gente vai, eu vou postar pra vocês aqui um exemplo do exercício, isso aqui é muito importante, gente, eu preciso que vocês, na próxima aula, já estejam já com todo o nome de todas as linhas, superiores, inferiores e as linhas de quatro espaços, já tudo na mente, já o nome de cada nota, isso é muito importante e vai ajudar a gente a avançar as próximas aulas. então a gente estudou clave, a gente estudou o que é música, intensidade, duração, isso é tudo que é questão didática, é pra conhecimento, mas o exercício aqui eu quero que vocês memorizem, são as linhas, o nome de cada linha e de cada espaço, beleza? Então, ó, clave de fá, pra quem toca instrumentos graves, né, fica a dica aí, ó, a clave de fá quando queremos obter um som mais grave, que é a clave de sol, do que a clave de sol, né, então não pode emitir usando a clave de fá, ó, a clave de sol não pode emitir, usaremos, né, a clave de fá, então quando a gente quer usar um som mais grave, a gente não pode usar a clave de sol, não dá pra você usar, ela é limitada, então já parte já pra clave de fá, quem é guitarrista, quem é violonista, não se preocupe com a clave de fá, tá, gente? não vou exigir o exercício da clave de fá, mas por questão de idade, a gente tem que saber aonde ela é escrita, vamos lá então, a clave de fá, ela é assinada na quarta linha, tá, ó, portanto, esta linha é fá, a bolinha vermelha aí, e esses dois pontinhos aqui, ó, tá indicando que ela tá assinada na quarta linha, beleza? a mais usada, a mais usada, né? Também ela esquece nada na terceira e quarta linha de fá, só que a quarta, a quarta linha é mais usada, tá? Então fica a dica aí, então aqui, ó, notas na clave de fá, pra quem toca contrabaixo aí, pode praticar o mesmo exercício, só que usando a clave de fá, tá? Tá, Weyton, beleza? Agora a violão guitarra, vamos usar só a clave de sol. Também na clave de fá, a gente acrescenta as linhas, é, suplementares, né, acrescenta as inferiores e superiores. Mesmo esquema. Beleza? Então vamos só até aqui, só, por enquanto. Então, eu vou postar a postila falando sobre a clave, né, PDFzinho, pra vocês baixarem, falando sobre o que é música, definição, timbre, altura, intensidade, melodia, harmonia, ritmo, e vou postar um questionário pra vocês, tá? Pra vocês responderem e vocês postam aqui no grupo aqui, bate uma fotozinha e postam aí pra mim ver o feedback, pra mim acompanhar o feedback de vocês aí. E se tiverem dúvida, vai lá na página canal do Violão Guitarra no meu Facebook e pergunte, à vontade. Lá eu vou te responder a sua pergunta diretamente pra você. Beleza? Então fica a dica aí. Eu preciso urgente que vocês me derem o nome de todas essas linhas suplementares, inferiores, superiores, linhas e espaços, né? Na clave de sol pra quem toca violão e guitarra e na clave de fá pra quem toca contrabaixo. Alguma dúvida aí, gente? Espero que fique bem claro. A gente vai continuar a próxima aula, a mesma postilas, vamos seguir. E lá pra quarta, quinta aula, a gente vai já começar a dar alguns exemplos do instrumento.